Essas são as quatro maiores divisões do futebol inglês, com a Premier League no topo. Mas qual que foi o pior time que já jogou em cada um? Então nesse vídeo, vamos ver qual foi a pior campanha em cada divisão. Desde o início da era Premier League, qual que foi o pior time da quarta até a primeira divisão inglesa? O time que somou menos pontos, tomou mais goleadas e foi humilhado em cada divisão. É chocante ver o quão ruim um time pode ser. Então já vamos começar com o pior time da quarta divisão inglesa dos últimos 30 anos. E esse foi um time tão ruim que só conseguiu vencer quatro de 46 partidas, acredite. E pra isso, vamos voltar pra temporada 1997-98, quando um time chamado Doncaster Rovers quebrou um recorde negativo e teve uma campanha desastrosa. Com mais de seis treinadores diferentes, todos sofrendo goleadas, o Doncaster Rovers teve a pior campanha da quarta divisão. E a pior não só desde o início da era Premier League. Mas nunca, desde que começaram a disputar a quarta divisão lá nos anos 50, teve um clube tão ruim quanto o Doncaster Rovers. Logo de cara, nas primeiras rodadas, já tiveram cinco derrotas seguidas. Com uma derrota por 5x0 em casa pro Pittsburgh. E essa foi só a primeira humilhação. Mais tarde, sofrendo uma derrota por 4x0 em casa pro Scarborough, uma derrota por 7x1 contra o Cardiff City. E acredite, se quiser, uma derrota por 8x0 contra o Leighton Orient. 8x0. Que bagulho absurdo. E o considerado culpado por tudo isso era o presidente do clube na época, um cara chamado Ken Richardson, que teve uma gestão horrível. Interferindo nas escolhas dos treinadores, com problemas financeiros e lá vai. Esse é um cara chamado Mark Weaver, o gerente do clube. Também culpado por essa campanha. Aí no fim, em 46 jogos, o Doncaster Rover só teve 4 vitórias, 8 empates e 34 derrotas. Cara, perderam 34 de 46 jogos, terminando com só 20 pontinhos. Em 46 jogos, o máximo que podiam chegar era em 138 pontos, mas só conseguiram 20, aproveitamento de só 14%. Mano, que aproveitamento baixo. Mas o mais impressionante foi o número de gols, porque eles marcaram 30 e sofreram sabe quantos? 113. Ficando com um saldo de 83 negativos. No último jogo, os torcedores até fizeram um funeral pro clube, e acabaram invadindo o campo protestando contra a diretoria. Um caos total. E esse foi só o primeiro time do vídeo. Vamos ver outros 3 clubes que foram humilhados. Um em cada divisão inglesa. O mais chocante pra mim é o da Premier League. Então agora vamos subir de nível e ver qual que foi a pior campanha da terceira divisão. Também chamada de League One. E pra isso a gente não precisa voltar a décadas no passado, mas pra temporada 2019 e 2020. Aquela temporada foi marcada pelo lockdown, mas também traumatizou os torcedores de um clube chamado South End United. O South End United é um time da cidade de South Tenancy e joga no estádio Roots Hall. Aí logo que começou a temporada 2019 e 2020, todo mundo viu que a coisa ia ser feia. Tanto que da primeira até a sétima rodada, eles literalmente perderam 7 jogos seguidos. Com derrotas como um 4x0 contra o Lincoln City. Que começo desastroso. Então o técnico Kevin Bond foi demitido, o interino assumiu, e eles pioraram. Até sofrendo uma derrota em casa por 7x1. Pra adivinhar quem? O Don Caster Hovers. Nesse jogo, South End United teve até dois jogadores expulsos, e sofreu uma das suas maiores derrotas em casa na história. Eles estavam passando por crises gigantes, e precisavam de um técnico de nome. Um cara pra trazer o ânimo de volta. E pra isso, contrataram ninguém menos que Soe Campbell. Ex-jogador do Arsenal e da seleção inglesa. Os torcedores tinham esperança que o Soe Campbell ia trazer vida pra esse time e tirar eles da lanterna. Mas logo perderam o Prip Switch Town em casa, sofrendo uma derrota por 4x0 em casa pro Oxford United e muitos outros jogos frustrantes. O novo treinador só conseguiu vencer sua primeira partida na liga depois de 12 rodadas. Mas os problemas do South End eram muito maiores do que só o futebol. Pra tu ver, em dezembro, os jogadores não foram pagos. Só receberam depois de reclamar pra uma associação de jogadores e também tiveram seus salários de fevereiro atrasados. Além disso, por causa de suas dívidas, o South End também foi literalmente proibido de contratar novos jogadores. O clube tava um caos e foi até acusado de má conduta pela liga. O negócio tava o pior possível. Até que no dia 13 de março, faltando 11 jogos ainda a disputar, o campeonato foi interrompido por causa do lockdown. E não só pausado, mas decidiram terminar a temporada daquele jeito. Então South End jogou 35 partidas, onde eles só venceram 4, empataram 7 e perderam 24. Cara, 24 derrotas em 35 jogos. E com isso, só conseguiram somar 19 pontos. Um aproveitamento de 18%. Ah, e além disso, também tem o saldo de gols. Eles marcaram 39 e tomaram 85. Saldo de 46 negativos. Uma campanha que os torcedores querem só esquecer. Então agora bora continuar e subir pra segunda divisão inglesa, mais conhecida como Championship. E pra ver essa pior campanha, vamos voltar um pouco. Pra temporada 2016-17. E cara, naquele ano, a Championship tava gigante. Contando com times como Newcastle, Brighton, Leeds United e até o Aston Villa. Mas o time que chamou a atenção de todo mundo foi um que tomou quase 100 gols. o Rotterdam United. Esse time é da cidade de Rotterdam, no meio da Inglaterra, e jogam nesse estádio. É um clube que existe há quase 100 anos. Mas foi na temporada 2016-17 que eles fizeram sua pior campanha de todas. Na verdade, começaram bem a temporada. E empatando a primeira partida contra o Wolves e tiveram a primeira vitória logo na quarta rodada. Mas depois disso, foram de mal a pior. Sob o comando do técnico Alan Stubbs, eles tiveram uma sequência de 9 jogos sem vencer e foram direto pro último lugar. Então com só 5 meses no cargo, ele foi demitido. Na Inglaterra, não é normal um treinador ficar só 5 meses. Mas o cara seguinte foi ainda pior. Esse próximo treinador era um cara chamado Kenny Jackett, que assinou um contrato de 3 anos. Ele assinou um contrato longo e os torcedores esperavam que ele fizesse o time jogar melhor. Mas logo na primeira partida, eles perderam pro Heedin, depois empataram e perderam mais 3 jogos seguidos. Em 5 jogos, o Rotterdam só conseguiu 1 ponto. Então com só 39 dias no comando, o Kenny Jackett saiu. Ele mesmo rescindiu o seu contrato e saiu depois de 5 jogos. Nunca o treinador tinha ficado tão pouco tempo no clube. Tá parecendo o time do Brasil. Então ainda tinha mais da metade do campeonato pra disputar e o Rotterdam foi assumido pelo interino Paul Warnie. Esse cara tava no clube há anos e agora tinha o desafio de tirar eles do fundo do poço. Era quase impossível. Mas de início, até pareceu que ia conseguir. Porque em sua segunda partida, eles ganharam do Queen's Park Rangers. Aí depois de 2 jogos, ganharam de novo, dessa vez contra o Wigan, e venceram contra o Norwich também. O Paul Warnie conseguiu vencer 3 vezes. Será que eles iam sair da zona de rebaixamento? Bom, não. Logo depois daquela vitória, sofreram uma derrota por 4x0 e o Rotterdam entrou numa sequência de jogos tão ruim que provavelmente nunca mais vai acontecer. Eles tomaram 5x0 do Cardiff City, 5x1 do Queen's Park Rangers, 4x2 do Brentford e simplesmente não conseguiram vencer ninguém. No máximo, empataram e ficaram numa sequência de 17 jogos sem vencer. Mano, foram 98 dias. 3 meses sem uma única vitória. Como isso é possível? Até que finalmente ganharam o Deep Switch Town. Mas já era tarde demais e o Roderman foi rebaixado com a pior campanha. Em 46 jogos, só tiveram 5 vitórias, 8 empates e 33 derrotas. E o seu saldo também foi um desastre total. Marcaram 40 gols e sofreram sabe quantos? 98! Tomaram quase 100 gols no campeonato. Uma média de 2 gols por jogo. Saldo de 58 negativos. Então eles foram rebaixados com só 23 pontos. Imagina, em 46 partidas, eles disputaram por 138, mas só conseguiram 23. o que dá um aproveitamento de só 16%. Mas se tu achas a campanha do Roderman ruim, ela é realmente muito boa se a gente comparar com o pior time da história da Premier League. E foi tão ruim que eu duvido que algum time vai repetir. Assim, é impossível fazer igual. E pra ver esse time, vamos voltar pra temporada 2007 e 2008. Naquela temporada, tinha times muito bons disputando. Com o Manchester United de Alex Ferguson com o Cristiano Ronaldo e o Chelsea de Lampard. Mas também teve um clube que quebrou recordes negativos e nunca mais voltou pra Premier League. O Derby County. O Derby County é um clube que joga num estádio até grande pra 30 mil pessoas e no passado ganhou duas vezes a primeira divisão. E agora, na temporada 2007 e 2008, tinham acabado de voltar pra elite com o objetivo de pelo menos se manter na Premier League. Sob o comando de um treinador chamado Billy Davis. Então eles foram pra primeira rodada na estreia contra o Portsmouth e empataram. Na primeira partida já marcaram dois gols, mas nos jogos seguintes sofreram muito, perdendo quatro jogos seguidos, incluindo uma derrota por 4x0 contra o Tottenham e 6x0 contra o Liverpool. Com isso, o Derby já começou a ser considerado o time mais provável a ser rebaixado, até que conseguiram derrotar o Newcastle. Tiveram só a primeira vitória, mas ao invés de melhorar depois disso, na próxima partida contra o Arsenal, outra humilhação, 5x0. Nessa hora, os torcedores estavam culpando os diretores do clube por não investirem o suficiente, o que causou até a saída do presidente. Mesmo assim, o técnico Billy Davis continuou no cargo, mas não por muito tempo. Ele não conseguiu vencer outro jogo e teve uma sequência de quatro derrotas consecutivas, incluindo uma por 5x0 contra o Ash Han em casa. Então depois dessa humilhação e outra derrota em casa, o técnico concordou em deixar o time. Agora eles tinham que encontrar um outro treinador e os torcedores colocaram sua esperança num técnico chamado Paul Jewel, que tinha 10 anos de experiência como técnico. E com o Jewel, o time melhorou, mas começaram a sofrer com gols no finalzinho. Contra o Sunderland, estavam empatando até sofrerem um gol nos acréscimos, contra o Newcastle sofreram um empate aos 87 minutos e contra o Bolton perderam por 1x0 com um gol aos 46 do segundo tempo. Isso lembra um time aqui do Brasil. Então mesmo trazendo novos jogadores, depois de várias derrotas e falhas, eles foram perdendo as esperanças. O Derby estava longe de escapar do rebaixamento e com isso começou a ter derrotas desastrosas de novo. Perderam por 3x0 em casa para o Tottenham e quando foram encarar o Chelsea no Stamford Bridge, perderam por 6x1, com 4 gols sofridos em 15 minutos. Aí nos dois jogos seguintes, também não conseguiram vencer. Então em março foi confirmado. o Derby Count estava rebaixado. Mano, a temporada só terminava em maio. Pela primeira vez na história, o time foi rebaixado em março. Então agora o Derby não tinha mais esperança de continuar e piorou mais ainda. Nos últimos 6 jogos da temporada, eles perderam todos e ainda tiveram suas maiores goleadas. Perderam para o Arsenal por 6x2 em casa e 6x0 em casa contra o Aston Villa, a maior goleada em casa da história do clube. E para fechar, na última rodada, outra derrota. 4x0 em casa. Cara, eles realmente quebraram recordes. Em 38 jogos, tiveram só 8 empates, 29 derrotas e só 1 vitória. Eles só ganharam 1 de 38 jogos, algo que nunca tinha acontecido na primeira divisão. Nunca, em mais de 120 anos. E provavelmente nunca mais vai acontecer. Eles também tiveram o menor número de gols marcados e o maior número de gols sofridos, saldo de 69 negativos. Então, eles realmente quebraram o recorde, somando só 11 pontos. O Debb competiu por 114, mas só somou 11, o que dá aproveitamento de 9%. 9%, cara! Eles terminaram 24 pontos atrás do segundo time rebaixado. Depois disso, o Debb Count nunca mais voltou para a Premier League e agora está na terceira divisão. Mas e aí, tu curtiu esse vídeo? Então acho que também vai curtir esse aqui. Então beleza, valeu e tchau!